Olá, amigas, olá, amigos. No dia 3 de novembro, surgiu uma notícia, na verdade, uma fake news, de que o apresentador Gugu Liberato, da Record TV, teria morrido de infarto, aos 60 anos. Toda essa confusão se deu porque um hacker invadiu a conta do Instagram do programa Power Couple, que é apresentado por Gugu na Record TV. E a mensagem dizia o seguinte. Morre aos 60 anos o apresentador Gugu Liberato, vítima de um infarto, na noite deste domingo. Mais informações nos noticiários da Record TV, durante a semana. Aqui já tem um... algo para desconfiar, né? Um erro, né? Algo para desconfiar. Por que que a Record informaria só durante a semana? Se fosse verdade, estaria informando na mesma noite. Concorda comigo? E, em seguida, Gugu escreveu no perfil dele, desmentindo. Porque eu estava em férias em Singapura. E estava muito bem de saúde. Mas, sabemos que a palavra tem muito poder, e temos que ter muito cuidado com ela. Eu aprendi isso na minha religião, na Seichonoye, que, principalmente, em momentos de emoção, devemos evitar palavras negativas. Porque a palavra tem muita possibilidade de criar. Vejam que, até mesmo na Bíblia, está escrito que Deus criou o mundo com a palavra. E hoje, hoje à tarde, os jornais, televisão e revista estão noticiando que, ontem, o Gugu Liberato sofreu um acidente na casa dele. E, ele caiu do forro da casa, numa altura de 4 metros, e bateu com a cabeça na quina de um móvel. E, segundo informações não oficiais, o estado dele é gravíssimo. Embora a família, através da sua assessoria, emitiu um comunicado, dizendo que informamos que, na quarta-feira, 20, o apresentador Gugu Liberato sofreu um acidente em sua casa, em Orlando, e encontra-se internado em observação por 48 horas. Voltaremos a informar assim que um boletim médico for emitido, e contamos com o profissionalismo de todos os amigos da imprensa. mas, numa outra informação que eu obtive agora à tarde, consta que familiares, inclusive a mãe dele, a dona Maria do Céu, de 90 anos, viajou hoje para Orlando, onde fica a casa em que ele se acidentou. e a dúvida é a seguinte, se não é estado grave, por que a família teria que viajar às pressas, não é verdade? Mas, ficamos aqui na expectativa de que nada seja grave com o apresentador Gugu Liberato, e que logo, logo, ele possa estar de volta à sua rotina diária. Também, a Record informa que os programas que ele apresenta no canal, que são dois programas, já estão gravados e continuarão sendo apresentados. Então, era essa informação que eu tinha para vocês nesse momento. Um abraço.